Então, nós éramos jornalistas, três jornalistas mineiros, sempre muito ligados à história de Minas, e nos lembramos das cartas chilenas, que eram editadas supostamente no Chile, criticando o governo imperial. Agora nós estamos mesmo no Chile, então vamos lançar as cartas chilenas, está aqui, cartas chilenas de segunda época, que era retomada da experiência dos inconfidentes na denúncia das arbitrariedades do regime imperial. E nós dissemos, e nós estamos vivendo de novo, isso era no governo Médici, eles chamavam o governador lá de fanfarrão minésio, e nós então dizíamos, nós temos um outro fanfarrão que está na presidência da república. E esse jornal circulou com, foram sete jornal, essa pequena publicação modesta, que nós não tínhamos condições. Eu tinha marcado um almoço com os amigos naquele dia. Às onze horas, precisamente às onze horas, eles subiam por um elevador do prédio para me prender. E naquele preciso momento eu estava descendo para sair para o almoço. Tanto que cheguei lá embaixo, o porteiro, ele me disse assim, ó Zé Maria, cai fora que os homens estão aí te procurando. E eu digo, eu sempre digo, que esse foi o conselho mais sábio que eu recebi na minha vida. E a partir daí eu desapareci. E chega aquele general lá, sumiu logo depois do golpe. Ninguém sabia bem quem era, general João Punaro Bley. Depois do golpe, não? Depois do... Do golpe de 61, da tentativa de golpe. E fomos surpreendidos com pronunciamentos dele, francamente, golpistas. Denunciando a infiltração comunista no governo Jango, que o povo brasileiro devia estar prevenido para entregar o governo aos comunistas, à União Soviética e tal. Então nós fizemos uma manchetinha no alto da página. Quem é, afinal, esse general Punaro Bley? E vinha desse tamanho, oito colunas. Democrata hoje, fascista ontem. Entrou e já foi logo. Ele levava aquele bastão metálico dele, chamado Insígnia de Comando, que é o símbolo do poder militar, né? Quando eles assumem o comando. E o jornal na outra mão. Então, eu falei... General, faz o favor. Assente-se e vamos conversar. Não vim cá conversar, não. Quer saber quem foi que escreveu essa merda contra mim? Eu falei, isso aí não é merda. Isso aí é uma reportagem muito fundamentada e eu respondo por tudo que sai publicado. Eu sou o responsável. Então, você é um fiado da puta. E me agarrou pelo pescoço. E fei em cima. Sabe? Até recuei um pouco. Machuquei um pouco as costas. Tinha uma vidraça. Sabe? Então, o que eu ia fazer? Eu reagi. E nós nos envolvemos num incidente muito desagradável. Rolamos pelo chão. Ele era um homem forte, mas eu lutava bem na época. E ele... Aí, rolamos aquele barulhão lá no... Demos várias voltas no chão e tal. Com o barulho, entraram os companheiros na sala e nos separaram. Aí que eu vi que realmente ele estava muito afetado. Eu estava com o olho esquerdo fechado e um hematoma enorme no lado direito superior. E a roupa toda desgranhada, cheia de sangue. Foi uma operação militar mesmo. Isolaram o quarteirão. Sabe? Desviaram os ônibus, que eram no centro da cidade. Subiram em uniforme de campanha. E destruíram tudo. Até brinco aqui. Até as pobres das instalações sanitárias, que não tinham nada com aquela história, eles rebentaram com um tiro de metalhadoras. As pobres das instalações sanitárias... Eu tenho instruções do meu governo para receber 15 exilados aqui. Dois, três dias, já eram 40. E foi entrando. E foi entrando. Entrava por tudo quanto é lado que você pudesse imaginar. Sabe? E certo momento era 360. Por aí. Para usar banheiro. Não, banheiro eram dois banheiros para aquela comunidade. Então, às vezes, eles ficaram na fila e faziam cocô na fila. Sabe? Porque não dava. Tinha, acho que, 15 mulheres grávidas. Aí, a embaixada francesa estava muito generosa na concessão de asilo, mesmo, para pessoas que já estavam em outras embaixadas. Aí, entrei em contato, talvez, de amigos comuns com a embaixada francesa. E foi lá e pedi que me concedesse o asilo na França. Foi lá o cônsul francês, sabe? Levando o asilo para mim e para outros brasileiros, outros filinos brasileiros. Eu falei, M. Lambassaté, me lia ao cão, há um problema. Hancor, há um problema. Isso. Que problema? Eu falei, eu não posso sair sozinho deixando a família aqui no Chile. Ele falou assim, família? E quantos são? Eu falei assim, minha mulher e seis filhos. Mãe, M. Rabelou, isso é possível. Isso é um problema terrível. Ele falou, nós vamos para disponibilidade, o povo recebeu lá. Eu falei, M. Lambassaté, eu não posso sair deixando a família aqui. Por favor, fala lá. Não, fala com o embaixador lá para dar um jeito e tal. E fiquei lá. Você vê a angústia, né? Tudo isso está contando aqui, mas horas e horas e dias esperando. Aí, ele volta lá e diz, M. Rabelou. O problema é resoluí. O embaixador concordou. Agora, por favor, não arruma mais parente, não. Entendeu? E aí fomos... Direto para a França. Para a França. Aí foi uma operação militar de frente de batalha, de troca de prisioneiro, porque nós fomos até o aeroporto ainda sob a jurisdição do governo panamei, no carro do embaixador panamei. Eu, a minha mulher, com os outros foram em carros das Nações Unidas, e nos encontramos com o embaixador francês no aeroporto, que nos recebeu como exilados, já como exilados franceses. E fomos para a França, sei lá, foi outra coisa muito diferente, né? Mas não houve dúvida. Voltamos e foi um reencontro extraordinário, como se nós tivéssemos partido na véspera. Nós reassumimos o Brasil, não sei se aconteceu isso com você, com uma naturalidade tão grande que aqueles 16 anos se encurtaram, se tornaram uma coisa minúscula, uma partícula insignificante na nossa vida. Apesar da importância do exílio, né? Porque nós vimos lá fora. Mas a força das raízes, das origens é tão grande que naquele momento nós esquecemos de tudo. Estávamos na nossa terra e recomeçar tudo de novo. Estávamos na nossa terra e recomeçar tudo de novo.